A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovar. Na noite apavorosa a escuridão, com Vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvido às nossas preces, ouve-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos, e calai o coração. Sacrificai o que é justo, e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, Do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois sou vós, ó Senhor Deus, da insegurança a minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus. Vós todos servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no seu templo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe e disse a não, O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei ao Senhor Deus durante a noite. Bendizei ao Senhor Deus durante a noite. Bendizei ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, Com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração Todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos. Quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. E do céu nas nações, Glória ao Deus. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vosas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vosas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vosas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vem te vigir com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Vosas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vossas mãos. Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. 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 Obrigado.